No Tag de Volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez uma informação até pra quem não tentou votar na eleição de conselheiro do Grêmio, né, do Conselho Deliberativo, das chapas que aconteceram aí no último sábado, ou para quem tentou e não conseguiu e não sabe o porquê que não deu certo pra vocês conseguirem votar. Gurizada, tem uma, ou melhor, teve uma regularização que o Grêmio disponibilizou para os sócios, que era de, ah, se vocês estavam ali com alguns meses em atraso, dois, três, quatro meses, vocês poderiam quitar, né, essa dívida ali com o Grêmio, negociando, fazendo, se não me engano, pagava a mensalidade atual e uma taxa baixa, se tropeçava, pagava todos os meses que vocês estavam inadimplentes, né, estavam sem pagar. O Grêmio fez isso, tem até no site, ó, abri até o site hoje pra ver se tinha alguma coisa aí escrito sobre, né, sobre o que no Tag? Sobre informar ao torcedor, ao sócio torcedor, que ao fazer isso, vocês não teriam direito ao voto, mesmo sendo sócio há mais de dois anos. Eu vou colocar na tela e ler pra vocês o que que está escrito no site. O Grêmio comunica, os últimos dias para a regularização dos seus associados, todos os sócios que estejam com mensalidades em aberto junto ao quadro social, poderão regularizar as suas associações mediante pagamento de uma taxa de regularização no valor de uma mensalidade, mais a mensalidade do mês corrente, independente do valor, além de garantir a manutenção da matrícula original e o tempo de associação. Por conta da data de corte, quem realizar o pagamento a partir da quarta-feira do dia 25 só voltará a pagar a próxima mensalidade no mês de julho. A ação se estenderá até o dia 31 de maio e poderá ser feita de forma presencial no quadro social do clube, na arena, por telefone, whatsapp, etc, e-mail. A ação de regularização das associações tem como objetivo contemplar o nosso associado e, principalmente, gerar atrativos para que o torcedor possa lotar a arena em todos os jogos e empurrar o Grêmio, como ao retorno à elite do futebol brasileiro. Sócio, aproveite os benefícios disponíveis e vamos juntos apoiar o Grêmio. Temos que fazer a arena pulsar a cada jogo. Seu incentivo é fundamental para desenvolver, para devolver o nosso clube à elite do futebol brasileiro. Vamos juntos para o que der e vier. Vocês leram em algum momento aqui comigo se a gente não estaria apto a votar? Estava escrito sobre isso? Eles não divulgaram esta informação. Eles não divulgaram esta informação. Simplesmente regulariza, vai ficar tudo ok, vai ficar como se tivesse o mesmo tempo ainda de sócio, tudo certo. Cara, omitiram essa informação. Como é que eu fiquei sabendo disso? Algumas pessoas vieram me falar que não conseguiram votar. Eu, inclusive, fui um deles. Eu fui um deles. Porque eu tinha ficado com uma mensalidade, se eu não me engano, uma ou duas mensalidades em aberta. Porque eu tinha trocado de cartão de crédito e não vi que não tinha entrado o valor da mensalidade. Então eu entrei em contato com o Grêmio e falei, ó, quero regularizar. Me passaram o valor, X para eu pagar, paguei. Fui votar, agora no conselho, na chapa. E eu não conseguia logar de forma alguma. Não dava nenhuma mensagem de erro, nada. Então eu tive que entrar em contato com o Grêmio para saber o que estava acontecendo. E fui informado disso. Que eu não tenho direito a voto porque eu fiz essa regularização. Eu e mais algumas pessoas estão passando por isso e passaram por isso. E tem pessoas que nem sabem que foi por isso. Tem gente que acha que foi simplesmente bug do sistema, bug do servidor. Que o site estava com problema, mas não. Muitos é porque fizeram essa negociação para regularizar. Pagaram tudo direitinho. Estão em dia. Estão com mais de dois anos de associado. E simplesmente o Grêmio não deixa tu votar. E eu perguntei se na eleição para presidente também eu vou ficar sem o voto. E confirmaram que infelizmente não terei direito ao voto. Nem eu e nem as pessoas que fizeram essa regularização. Então se vocês são sócios, fizeram uma regularização financeira esse mês na sua carteirinha. E vocês têm mais de dois anos de sócio. Mesmo assim, vocês não terão direito ao voto para a presidência do Grêmio. É uma informação bem, cara, bem triste, né? Mas infelizmente é real. Curizada, deixa o likezão aí. Te inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Comenta aí embaixo se vocês já sabiam disso. Ou se estão sabendo agora. Porque é uma informação que eu trouxe para vocês agora. Uma pauta que eu trouxe agora aqui no canal. Beleza? Valeu, falou e fui! Tchau!